Bom, eu acabei de fazer um gramim aqui, estava precisando, não disse o que eu queria fazer, mas nunca tinha que fazer, aí hoje eu fiz. Eu faço as vendidas aqui, ele tem 10 por 10, 10 por 10. E aí E aí E aí E aí As quatro medidas, quatro furos, se eu fizer aqui vai ficar igualzinho com o outro. Também fiz umas pecinhas hoje com minhas filhas, as mini vassouras, duas que eu fiz. Dois rodinhas, miniatura, esse outro aqui. E aí 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 E aí